Fala Fala Galeria da SEMBOCANY Alex Nair aí galera Fiquei meio ausente dos vídeos aí Peguei uma pneumonia aí galera Fiquei meio brabo Graças a Deus, Deus é fiel né Deu a vitória aí, está se recuperando bem E também galera Com aquele filhotinho aí trichoco ainda disponível aí Quem quiser chegar aí a confiar no trabalho Estamos fazendo uma promoçãozinha nele aí Com preço bem bacana Para você estar adquirindo alguém De qualidade e genética né Então, mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta! E aí galera Olha a máquina que eu vou montar galera Dooguinho top demais, grosso demais galera Então, é um dooguinho que vale a pena galera Quem quiser aí começar um trabalhinho aí ó Com dooguinho bacana, com estrutura, qualidade Olha a cabeça, gigante Focinho encaixadinho Movimentação boa Tá então galera É um dooguinho muito com muita É um dooguinho muito com muita Muita genética, tá? Então quem quiser conferir no trabalho da Sam Buken aí ó Vem! Vem que o negócio é bom, tá? Não vai se arrependo Não vai se arrepender não galera Então vem no lugar certo E adquira o doog certo galera Trichoco O genético, estrutura, qualidade E o melhor né, que é o preço Precinho que cabe no seu bolso Bem bacana Então galera aí ó Vem que vem a Sam Buken Realizando sonho Tá? Galera Quem quiser o doog pra pet A gente tem um precinho bem diferenciado, tá? Quem quiser pra reproduzir A gente faz outro preço Então a gente tá aí Pra poder tá fechando uma Uma parceria maneira aí galera Então se quiser chegar aí na CM Adquirir esse moleque aí ó Top, macho Tá? Com precinho Top galera Quem tiver real interesse Chama aí que vai gostar do preço Né? Aí a galera fala Pô mas fala o preço aí assim Pô galera Mas fica uma coisa minha chata Ficar botando preço Então a galera que tiver real interesse Chama a gente aí e conversa Entendeu? Pra gente poder negociar Uma coisa boa pra mim e pra vocês Né? Então vem que vem Tá? Que a... A pegada é gringa Mas foi feita no Brasil Que é dog de qualidade Vem aqui conhecer nosso canil ACM Bukenio Realizando sonho galera Vem que vem Doginho top Top, 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 top Olha só galera É muito top Então galera Quem quiser confiar aí Vem E vai ficar muito feliz aí De adquirir um dog desse Dessa estrutura Com essa qualidade aí Tá? ACM Bukenio Realizando sonho É um vídeo rápido aí Só pra poder mostrar a vocês aí E pedir desculpa a todos aí Que eu fiquei ausente aí Como eu expliquei Que eu fiquei meio aduentado aí Mas toma aí Né? Graças a Deus Deus está dando a vitória aí Estão se recuperando E vamos partir Com nossos vídeos E é isso aí galera ACM Bukenio Realizando sonho Fui! 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 Fui!